Olá, sou Alessandra Mendes e vou apresentar o trabalho Ensino de Frações e a relação com o erro dos estudantes no processo de aprendizagem orientado pela professora Vânia Leite. Nosso estudo trata-se de uma pesquisa qualitativa em que buscou compreender o processo de ensino e aprendizagem considerando as práticas de ensino do conteúdo de frações na relação a certo e erro dos estudantes a partir das narrativas orais das professoras nas rodas de conversa do projeto de extensão promovido pelo grupo de pesquisa TriVerts no período de 2019 a 2021. Buscando responder o que indicam os relatos das professoras sobre a prática de ensinar e aprender frações nos anos iniciais relacionando ao erro no processo avaliativo. Organizamos os registros dos 33 encontros selecionando os temas relacionados ao conteúdo de fração e destacamos as situações em que o acerto e o erro dos estudantes se fez presente nas discussões. Apoiamos o nosso estudo na teoria dos campos conceituais de Vernot, o conteúdo de fração a partir dos cinco significados abordados por Nunes, Magina e Campos, a resolução de problemas na concepção de Onushi, a avaliação mediadora em Hoffman e as narrativas em Nacarato e Passez. Assim, realizamos um estudo teórico buscando compreender o que as pesquisas revelam sobre o nosso recorte temático. Os trabalhos selecionados em nossa revisão de literatura apontam que a concepção e o percurso formativo em parte evidenciam que o tempo é escasso para uma abordagem mais aprofundada do conteúdo. Ressaltam que os conhecimentos dos professores e dos alunos em relação aos conceitos envolvidos na fração e na sua representação ainda permanecem limitados pela defasagem, indicando que na escola não são trabalhadas todas as ideias. Já a discussão sobre avaliação e o erro dos estudantes revela a abordagem no processo formativo das professoras ainda é pouco para promover mudança. Nos encontros promovidos com as professoras dos anos iniciais, identificamos que o tema-fração apareceu de forma explícita e implícita, sendo em maioria através das ideias relacionadas ao conceito e apenas em seis dos encontros nas atividades e discussões. As narrativas das professoras apresentam um movimento de transformação na prática de ensinar e aprender matemática provocada pela ação reflexiva. Ressalta que o ensino por meio da resolução de problemas é uma prática significativa e que as professoras consideram o erro como parte do processo de ensino e aprendizagem. Como podemos observar no relato da professora Kátia, o estudante para construir o conceito de fração precisa transitar entre os diferentes conceitos e representações, estabelecendo as relações envolvidas no conteúdo como aborda os estudos de Vernot. A narrativa dela também evidencia a valorização da estratégia do estudante, como apresenta a concepção discutida por Onushi ao propor sugestões com possibilidades de ensino e de Hoffman ao considerar que ambos, professor e aluno, atuam de forma ativa no processo de construção do conhecimento. Em palavras finais, as narrativas das professoras revelam que elas estão comprometidas com seu processo formativo no intuito de transformar a sua prática. Indicam que existe uma tendência em abordar o conteúdo por meio de situações e problemas com a preocupação de promover uma experiência significativa com os estudantes. Por fim, reconhecemos a limitação do nosso estudo, no qual não podemos afirmar que todos os conceitos envolvidos no conteúdo de frações são construídos em sala de aula. Nossas referências e muito obrigada!